A terra deu, a terra dá, a terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ap A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o certo que a terra cria Nasceu em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Bom dia, tá começando agora o programa Música Ambiente de hoje Nossa discussão hoje é sobre um projeto muito legal, cara Jardim de Borboletas, cara Sabe o que é isso, pô? Engraçado, é um Jardim de Borboletas É um projeto muito bacana, cara Por quê que eu tô falando disso? No último dia 21, foi o dia da árvore E nesse dia foi inaugurado o Jardim das Borboletas Que fica lá no Parque da Ilha E que... Isso é o seguinte Vamos deixar a reportagem explicar Porque vai ficar muito mais bem ilustrado E logo em seguida tem sertanejo aqui no palco Música Ambiente com Ju Oliveira Não sai daí não Reabilitaram um espaço vago Dentro do Parque da Ilha em Divinópolis Para atrair borboletas Isso mesmo E com elas a consciência em se preservar a biodiversidade O objetivo desse projeto, então, é a gente criar um jardim Com plantas atrativas para borboletas E como vocês podem visualizar aqui para trás A gente tem uma trilha Por onde os visitantes serão convidados, então, a seguir essa trilha Guiados por alunos do curso de Ciências Biológicas E assim conhecer um pouco das plantas atrativas para borboletas Plantas que servem para alimentação Plantas que servem para obuposição de borboletas E assim conhecer um pouco mais sobre a ecologia desses animais O projeto é desenvolvido em parceria entre a Fundação Educacional de Divinópolis A Sala Verde, espaço gerenciado pelo Poder Público Municipal E o Instituto Estadual de Florestas Essa ação mostra a importância das borboletas Para a preservação da biodiversidade E desde o dia 21 de setembro As visitas, monitoradas ou não Já estão sendo agendadas por escolas da cidade e região O nosso escritório regional, centro-oeste do Instituto Estadual de Floresta Ele é localizado no município O envolvimento que a própria sociedade de Divinópolis tem com o parque E a interação e justamente a Sala Verde também Que já desenvolve esses estudos e projetos aqui Com escolas municipais, estaduais, dentre outros Então essa parceria começou junto nesse planejamento Na busca dessas espécies Um jardim que foi confeccionado todo com material reaproveitado Nada que foi comprado Tudo foi reaproveitado Foram plantadas neste jardim 15 espécies diferentes de plantas visitadas E hospedeiras das borboletas Com isso, espera-se que ao longo do dia Centenas de borboletas passem por aqui A gente espera que as crianças e todas as pessoas que visitaram o jardim Tenham maior conhecimento acerca da importância Da conservação da biodiversidade de uma forma geral A gente não tem ainda, nesse momento, condições de manter os monitores Durante os fins de semana Para poder atender a população em geral Mas a montagem do jardim teve essa preocupação Então sim, o jardim vai ter pontos com placas autoinformativas Que permitirão que o próprio cidadão venha, passeie pelo jardim E entendam um pouco do projeto Amor, tô decidida, agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Vou parar com as noitadas de beber e de cantar Pagode e viola, balada nem pensar Eu quero ficar sério com você Tô largando tudo que gosto Tô pra te satisfazer Mas quando chega sexta-feira é de doer Desculpe, meu amor Vou dar um nó em você E vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha Arrocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho 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 sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Pra moda sertaneja Eu quero é a rocha Arrocha, a rocha Arrocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho 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 sem parar Amor Amor, tô decidida Agora eu vou mudar Foi a última vez Que me viu naquele bar Vou parar com as noitadas De beber e de cantar Pagode e viola, balada nem pensar Eu quero ficar sério Eu quero ficar sério com você Tô largando Tô largando Tos que gostam Tô pra te satisfazer Mas quando chega Sexta-feira é de doer Desculpe meu amor Vou dar um nó em você Vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho 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 sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho 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 sem parar Vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho 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 sem parar Vou voltar pro meu pagode Na moda sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira A culpa é sua Que não quis me acompanhar Agora eu arrocho Estamos chegando agora ao final Do primeiro bloco do Música Ambiente Não sai daí Daqui a pouco a gente fala O professor de institutória é aquele ser sempre curioso É uma pessoa que vai sempre buscar coisas novas Vai a um universo não conhecido Pra que torne esse universo conhecido pras pessoas Peguei no seu cabelo Você disse que fiquei louca Falei no ouvidinho Vou beijar na sua boca Você ficou pra mim dizendo Estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar Pra gente combinar Sinal de passado com gente safada Gostou de me olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Só te pego Só te beijo Só te pego Só te pego Só te beijo Só te pego Peguei no seu cabelo Você disse Fiquei louca Falei no ouvidinho Vou beijar na sua boca Você ficou pra mim Dizendo Estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar Pra gente combinar Sinal de passado com gente safada Gostoso de me olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém se confiar Cara de santa Mas não engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Só te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Só 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 te pego Voltando agora no segundo bloco Do Música Ambiente de hoje Vamos continuar falando sobre O Jardim das Borboletas Saber que você pode ir lá visitar É Mas não é fácil Só ir lá não O que acontece Existe um projeto de extensão Da Funed Que vai fazer educação ambiental Dentro desse espaço Que é o Jardim das Borboletas Então quem quiser visitar Depois que tudo já estiver Na prática realmente É só ligar na sala verde Que é 3222-8222 E agendar uma visita Acompanhada por um monitor Que sabe tudo de borboleta Que vai te explicar tudo O que está acontecendo ali Olha que legal Muito bacana né Então vamos ver Um pouquinho mais Sobre esse projeto de extensão Na nossa reportagem de hoje E daqui a pouco eu volto Paralelo ao Jardim das Borboletas A professora Graziele Fleury Do curso de Ciências Biológicas do ISED Instituto mantido pela Funed Desenvolveu um projeto de extensão Que junto aos estagiários Promoverá a educação ambiental Por meio de orientações E oficinas no Jardim das Borboletas O período de vigência Do monitor O primeiro Até dezembro Então assim Eu acredito que virão Mais de 500 Com certeza Crianças aqui E professores A oficina está marcada Para 20 professores Então o Jardim É uma forma de Trazer uma experiência Mais concreta Para os alunos Porque o professor Pode falar isso Na sala de aula Mas ele vai ficar ali Só imaginando Então trazendo ele Para o ambiente mesmo É mais fácil De sensibilizar a criança E fazer ela compreender O que está sendo dito Até o final deste ano Aproximadamente 60 professores Serão capacitados Com oficinas de educação ambiental E cerca de 2 mil alunos Visitarão o Jardim das Borboletas Conhecendo de perto O seu ciclo de vida E sua importância Para a preservação Da biodiversidade Essa dependência Das borboletas Com a vegetação E da vegetação Com as borboletas Mostra que se você Acaba com a vegetação Você estará também Acabando com esses Belos insetos Que são as borboletas Fazer com que os professores Atingam mais os seus alunos Porque a gente vê muito Nas escolas Que o ensino Fica ali muito quadrigis E isso para o aluno Geralmente não é bom Ele não consegue assimilar muito Então é importante levar Algumas coisas mais práticas Algumas experiências mesmo Porque existem teorias Que comprovam Que quando o aluno Ele tem uma experiência prática Ele consegue assimilar melhor O conteúdo que é ensinado Para agendar a visita monitorada Basta procurar a Sala Verde No Parque da Ilha Que funciona de segunda A sexta-feira Das 7 horas da manhã Às 5 horas da tarde Porque essa é uma região central E de fácil acesso Para todos os moradores Para a visita monitorada Precisa de agenda Então basta nos telefonar O nosso telefone é o 32 22 82 22 É uma visita de educação ambiental É uma visita monitorada Mas o espaço é aberto Para toda a comunidade visitar Estamos chegando ao final Do Música Ambiente hoje Sim, estamos parando mais cedo Por quê? Porque a partir de hoje Toda vez que acabar O Música Ambiente Você vai ver O Informe Vestibular O que é isso? O Informe Vestibular É um programinha Da Funed Que a cada domingo Vai apresentar Dois cursos Que são disponibilizados aqui Na instituição Para você conhecer Por quê? Porque vai ter vestibular Em novembro tem vestibular Então você já vai se preparando Conhecendo os cursos Para você saber Direitinho qual é a sua área Beleza? Então é isso Aquele abraço Para todo mundo de casa Nossa audiência Galera do Facebook Do Twitter Aquele abraço Para o povo da Ilha T-Shirt Sim, todo meio encolado Aqui com a gente E eu estou vazando Estou voltando para o palco Do Música Ambiente A última música de Ju Oliveira É hoje E logo em seguida O Informe Vestibular Não perde não Ju Oliveira Me conta aqui Como é que foi Esse começo agora Resolver Entrar mesmo Nessa carreira musical Para você Então Para mim Está sendo uma surpresa Porque está tudo acontecendo Muito rápido Então assim Eu não esperava Que fosse já Acontecer shows E tudo mais Porque geralmente Algumas bandas Levam tempo Para chegar A público mesmo E tudo mais Mas assim Eu já canto Desde criança Sempre gostei De cantar em festa de família Barzinho Festas de amigos Mas nunca tinha pensado Em cantar profissional E numa brincadeira mesmo Entre amigos Aí o pessoal Começou a incentivar Ju, canta Por que você não canta? Você tem a voz bacana E tal Você gosta do ritmo Então Eu resolvi Procurar músicos Montar uma banda De um mês para cá Já fiz mais de seis Participações em shows Já tenho três shows fechados Até fora de Divinópolis Então as coisas Estão acontecendo muito rápido Para mim está sendo uma surpresa Mas eu estou muito feliz É uma realização de um sonho Com certeza Então A banda está recém formada Mas isso que eu ia falar Você já vem participando Do show De outras pessoas Como é que é essa parceria Eu conheço muita gente Na cidade Eu trabalho há muito tempo Aqui com moda Eu trabalhei com boate Também Na assessoria de artística Com bandas Então Eu tenho muitos contatos Então Isso tem me ajudado muito Com certeza Aí através de amigos Que são duplos sertanejos As pessoas que já cantam O sertanejo Então a gente Tem o show A gente pede O pessoal às vezes convida mesmo E a gente vai lá Faz uma palinha Grava E que é o que eu estou utilizando Como material já Para estar enviando Para as empresas Para as casas de shows E está acontecendo Está tudo muito natural Nada forçado E graças a Deus Eu já estou colhendo frutos já E aproveitando a velocidade Desse começo Meteórico Você já está pensando No material Seu mesmo Eu já estou compondo Já Até tem algumas pessoas Que estão procurando também Oferecendo letras Já prontas Então a gente está A gente está conversando Mas eu acho que tudo Tem que ser no seu tempo Eu não vou poder fazer Tudo agora Porque eu estou lançando Eu preciso mostrar Minha cara para o público E tudo mais Então a princípio Eu estou Os próximos shows Agora vão ser gravados Profissionalmente Que vai ser um material Mais qualificado Que eu vou ter Para trabalhar Com a divulgação Da banda E assim que a gente Terminar as composições Ver algumas coisas bacanas No Arrocha No Sertanejo Com certeza Eu já vou estar Entrando para gravar também Aí maravilha Então é o seguinte Marlin vem cá Eu estou indo embora Só que você fica Com mais um pouquinho De Júlia Oliveira Aqui no palco Do Música Ambiente Vamos lá Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer DJ aumenta o som Me bota pra gritar Que ela já está louca Louca pra dançar DJ aumenta o som Me deixa concer Estou curtindo parado Vendo ela mexer E está perdendo a linha Descendo na balada Com um dedinho na boca Ela está pirada Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer DJ aumenta o som Me bota pra gritar Que ela já está louca Louca pra dançar DJ aumenta o som Me deixa concer Estou curtindo parado Vendo ela mexer E está perdendo a linha Descendo na balada Com um dedinho na boca Ela está pirada Gatinha assanhada Ela está pirada Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada Você está querendo o que? Eu quero mexer Eu quero mexer A terra deu, a terra da terra cria Homem, a terra cria, a terra deu, a terra a A terra voga, a terra dá o que tirar A terra acaba com toda a maior alegria A terra acaba com o século que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, que essa terra de comer tudo que vive Nessa terra, pra essa terra é alimento Olá, a partir de hoje você confere o Informe Funed Especial Vestibular A cada semana você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais Dos 18 cursos de graduação oferecidos pelos institutos Mantidos pela Funed Weng em suas três unidades Nas cidades de Divinópolis, Cláudio e Abaeté No programa de hoje vamos apresentar os cursos de licenciatura Em Educação Física e História Oferecidos pelo ISED em Divinópolis Então acompanhe A 11 anos o ISED, Instituto Superior de Educação de Divinópolis Forma professores capazes de capacitar futuros profissionais da cidade e região História é um dos sete cursos oferecidos pelo Instituto E que busca viabilizar a compreensão da história Como discurso construído sobre o passado e o presente Sobre os movimentos sociais e a memória Se você tem como personalidade a crítica A curiosidade pelo saber e a reflexão Conheça um pouco mais sobre o curso de história Pode ser a sua escolha certa para um futuro profissional promissor O curso de licenciatura em História Oferecido pelo ISED, Instituto Mantido pela Funed Weng em Divinópolis Desenvolve diversas atividades acadêmicas junto à sociedade Em parceria com o Centro de Memória da Funed O curso auxilia na organização do Seminário de História e Memória do Centro-Oeste Mineiro O curso de História também desenvolve, junto ao curso de Letras Um projeto de extensão que realiza oficinas nas escolas da cidade Outro ponto importante a ser ressaltado São os estágios realizados pelos alunos do curso em várias escolas da cidade O que contribui com o ótimo preparo para a docência E para avanços dos índices da educação básica Em Pitangui, o curso desenvolve há vários anos Um projeto que visa higienizar, conservar e organizar o Arquivo Histórico de Pitangui Um dos mais importantes do nosso estado Este projeto conta com a participação de vários alunos do curso Por meio de bolsas de iniciação científica O curso possui uma parceria com o Arquivo Público de Divinópolis E com a Secretaria de Cultura na realização de eventos Recentemente, o curso de História, por meio do pedido do Comitê do Centenário Participou de várias atividades ligadas ao centenário Principalmente a organização de uma obra intitulada Divinópolis História e Memória, prestes a ser lançada Além disso, coordenou uma ampla pesquisa sobre a história do município Todas essas atividades auxiliam na formação do licenciado em História O curso de História é oferecido pelo ISED Instituto mantido pela Funed Weng em Divinópolis Desde o ano de 2001 Para falar a respeito do curso, eu converso agora com o João Ricardo Coordenador do curso de História João, qual é a formação que o curso oferece para os alunos? É uma formação humanística dividida em três áreas A área específica, que são as disciplinas focadas em História História do Brasil, História da América As disciplinas que dão uma formação básica Antropologia, Sociologia, Psicologia E as disciplinas de Ensino Ensino de História, Prática de Ensino, Estágio No conjunto é isso O licenciado em História pode atuar em quais áreas? Ele pode atuar na docência, na educação básica Ele pode atuar em pesquisa a nível acadêmico ou particular Pesquisa em instituições públicas ou privadas ligadas à história, memória Consultoria na área da cultura, do patrimônio Ele pode atuar com o ICMS cultural, com patrimônio, pesquisas e projetos na área de patrimônio, cultura Qual deve ser o perfil do candidato que deseja cursar História? Eu penso que é um perfil amplo Mas uma pessoa que gosta de saber por onde o ser humano andou nessa terra e por onde ele vai andar E qual a duração do curso? Quatro anos, oito semestres, sempre à noite Obrigado, João Ricardo Para mais informações, ligue no ISED no telefone 3229-3586 Ou envie um e-mail para ised.funed.edu.br André Camargos para o Informe Funed O curso de Educação Física tem como principal objetivo Formar professores capazes de desenvolver suas atividades esportivas de maneira ética e ativa Aumentando assim a participação do aluno na esfera esportiva Conheça mais sobre o curso com André Camargos O curso de Licenciatura em Educação Física do ISED, instituto mantido pela Funed Weng em Divinópolis Desenvolve dois grandes projetos na cidade, o Minas Olímpica e o Qualidade de Vida no Trabalho O Minas Olímpica é um projeto social realizado no Núcleo Santa Rosa Onde acontecem atividades esportivas com crianças moradoras do bairro Com idade de 7 a 14 anos O projeto tem duração de dois anos e conta com a atuação de um coordenador e alunos do curso de Educação Física O projeto é uma parceria do Governo do Estado com a Funed Weng Outro projeto importante desenvolvido pelo curso de Educação Física do ISED Chama-se Qualidade de Vida no Trabalho Que é uma parceria da Funed Weng com a FCA E tem como objetivo levar mais qualidade de vida para dentro das empresas Seis funcionários da FCA participam de um projeto piloto Que inclui reeducação alimentar, práticas de atividades físicas regulares e acompanhamento clínico Esse projeto tem a duração de 12 semanas E a intenção é ampliá-lo para alcançar todos os funcionários da FCA no próximo ano O curso de Educação Física é oferecido pelo ISED Instituto mantido pela Funed Weng em Divinópolis desde o ano de 2011 Para falar a respeito do curso eu converso com o coordenador Mauro Diniz Mauro, qual é a base que o curso oferece para os alunos? O curso que nós oferecemos é o curso de licenciatura Que forma os profissionais credenciados a trabalhar na Educação Física Escolar Em que áreas o licenciado pode atuar? Ele tem escolas nos três níveis da Educação Infantil, Ensino Médio e Ensino Fundamental E ele está credenciado a trabalhar nessas áreas dentro das escolas Qual deve ser o perfil de quem deseja cursar Educação Física? Olha, o perfil do profissional de Educação Física é um perfil voltado O profissional voltado para uma área de saúde Que atua principalmente no fomento e na melhoria da qualidade de vida das pessoas E também na iniciação esportiva Como é o mercado de trabalho em Divinópolis? O mercado de Divinópolis é um mercado crescente Divinópolis sempre foi tradicionalmente uma cidade com um perfil mesmo De ter atletas em outras gerações E Divinópolis sempre sediou eventos esportivos Então eu acredito que o ambiente da Educação Física em Divinópolis é crescente E o profissional certamente vai ter um mercado aberto E que ele vai ter várias e muitas possibilidades Obrigado Mauro O curso de Educação Física tem a duração de três anos Para mais informações ligue no telefone 3229-3548 Ou envie um e-mail para ised.edu.br André Camargos para o Informe Funed Chegou a hora de se decidir Os institutos mantidos pela Fundação Oferecem um total de 18 cursos Nas modalidades de bacharelado e licenciatura Acesse nossas redes sociais Entre no nosso site E conheça melhor a Funed Weng E os cursos de graduação de seus institutos Ou então ligue para o Disque Vestibular E obtenha outras informações O telefone é o 0800 037 1213 O Informe Funed Especial Vestibular de hoje está terminando A gente se encontra no próximo programa Tchau!